Bem-diada, curte meu canal! Vídeozinho novo aí, trouxe pra vocês. Eu pensei, vou postar, não vou. Pô, é tão comum, de repente, todo mundo sabe fazer. Eu pensei, mas quer saber, vou postar. Vai que tem alguém que não tenha receita, de repente pensa que precisa fazer a massa, isso, aquilo. Aí, ó, Tchê, comprei aquela massa de lasanha, a básica, aquela, e cortei em tira aí, ó. O que a gente vai fazer? Vai fazer um rondele à bolonhesa, tá? Pra mim, eu prefiro mais fazer tipo um charutinho. E deixei esses aqui pra enrolar pra vocês, aqui pra vocês. Já deixei quase tudo pronto, ó, endiado, ó. Eu já fiz aqui, já deixei eles, eles ficam que nem um charutinho, é menos, é mais altinho, tá? Eles ficam mais compridinho, ó, tá? Quando vocês fizerem aí, pra quê? Pro molho branco entrar dentro, no contorno. E aí mais o, o, a bolonhesa. Ó, o pessoal tá soltando o foguete. Agora a jaguarada cê, cê puxou. Mas, Tchê, vamos lá. Tá aqui, ó, tá? Ó, pra gente fazer. E aqui vai o, o, o presunto. Tá? Eu prefiro fazer assim, porque daí eu, eu vou controlando ali. Calma a boca, jaguara! Eita, maravilha! É, rancho é assim, cheio de cusco, guaipeca, tem tudo que é coisa. Tá? E aqui o que, Tchê? Que daí a gente já, já, já bota do mesmo, na mesma tiragem ali do, do, da massa, né? Ó, presuntinho, ó, presuntado. Tanto faz, tô fazendo com o presuntado aqui. Aí, se tu quiser, tu pode fazer com, com presunto, com, aí fica a teu critério, né, Tchê? Tá, tá, chegou, ó, mais foguete. Chega a final do ano, os loucos começam aí, ó. Dele foguete. É, bem na hora do meu vídeo. Tá bem bom. Mas, vamos lá. Aí, Tchê, a gente vai fazer o quê? Vamos enrolar aqui, ó, Tchê? Tá? Ó. Para, jaguara! E vai virar um, um charutão, ó. Tá? E aí, nós vamos montar aqui, Naná. O bom é que seja uma vasilha mais funda, para que o molho possa, possa contornar aí os, os rondele, né, Tchê? Então, a gente vai enrolando aqui. Deixei esses aqui, a maioria já tinha feito ali, né? Deixei meio que engatilhado, para não ficar um, um vídeo muito longo. E deixei esses aqui já para vocês, para a gente ver como é que faz aqui, ó. Aí, o pessoal, eu fiz molho branco, tá, pessoal? Normal ali, creme de leite, um pouquinho de maisena, tá? E, e aí, eu comprei queijo ralado também e a bolonhesa, que a gente vai, vai largar no meio aqui, para poder fazer um pouco de, de molho. O pessoal, geralmente, faz só com molho branco, né? E aqui não, aqui eu vou fazer com o molho branco e o guisado, tá? Vai ficar, é basicamente uma lasanha. Então, a gente já largou aqui, ó, já tinha adiantado, né, Indiado, ó. Ficou bagual, louco do especial, tá? Aí, a gente dá uma ajeitada aqui, para que possa circular. Aqui, eu já tinha feito o molho branco, ó. Botei orégano também, se quiser botar, tá? E aí, a gente vai largar nas, aí, ó, no meio do rondele ali, ó, nas bordas, que esse molho branco aqui, vai ajudar a cozinhar o rondele. Ó, foguete de novo. Bem legal. Mas vamos lá. Vou fazer o vídeo, é para vocês mesmos, não vou deixar de, de fazer, por causa do, dos foguetes retardados aí, né, tia? Nem chegou o Natal, nem ano novo, eles já estão querendo soltar o foguete. Mas tudo bem, bem na hora do vídeo, vamos lá. Agora, já comecei, não vou parar. Tá? Então, a gente vai botando o molho branco no meio, vamos cobrindo aí, dispersando entre eles aqui, ó, tá? Que é para, ele vai, ele vai dar uma consistência toda especial, tia. No, no, depois, por baixo, no, no guisadinho. Eu vou raspar bem aqui, não podemos dispersar, né, tia? Vamos juntando aqui, ó. Ele vai dar uma consistência louca da especial, tá? Que daí, a gente vai botar o guisado aqui agora. Que vai, vai virar ó, a bolonhesa, né? Fácil de fazer, barato, só enrolar, cortar ali com a, com a bicuda mesmo, vocês cortam aí em casa. Enrola o presuntinho ali, já mostrei como é que é. Aí, não precisa estar fazendo a massa, isso aqui, você já compra a massinha de lasanha pronta ali, né, hein, diabo? E vocês mesmos, é coisa rápida, não tem mistério aí, né? E aí, vai ficar assim, ó. E agora, a gente vai entrar com a bolonhesa. Pô, tá quente esse bicho aqui, tia. Eu já deixei meio que na feição e vamos largar de concha aqui, ó. Deixa eu puxar para o lado aqui para mostrar para vocês. Tá, aí nós vamos na bolonhesa agora, ó, preenchendo, tá, os rondelizinhos, ó. E vamos largando entre o molho branco ali, né, que é para dar aquela sustância bagual junto com a bolonhesa, ó. Tá, vamos, vamos fazendo logo da especial, queijo, mussarela, é melhor para derreter, vocês já sabem disso, né, tia. E o Chiru aqui pensou, pá, vou fazer mais um, se quiser fazer final do ano, dá para fazer também, enfeita a mesa, tia. Né, faz esse aqui, faz o rocambole junto, ah, mas daí Chiru fica muita coisa, mas enfeita a mesa. Uma coisa que o Chiru ia até comentar com vocês, tia, endiada louca aí. Tia, eu sei que tá uma correria, tem uma crise desgraçada, tá todo mundo peleando, né, tia. Mas se tu puder ajudar alguém, ajudar uma criança, tem muita gente que não ganha nada, tia, tá. E aí tu vai nesses R$1,99, tu compra esses pacotinhos de pirulito de R$1,99. Tia, dá para um vizinho, às vezes tem um, o filho do vizinho anda ali sem nada, de pé descalço, eles não têm condições, são pobres. Ah, mas Chiru, mas eu vou ajudar só com R$1,99, então não vou ajudar, ajuda, tia. Vai ali, compra o pirulito, dá um pirulito para cada um, que aquilo ali para a criança é louco do especial, tia. Tá? E aí cada um ajuda conforme as suas condições, tia. Ah, mas Chiru, mas eu não tenho dinheiro, mal deu para mim fazer uma ceia aqui para casa, que tá numa maleza braba aqui dos pilas, né, hein. Tia, chama, ajuda da forma que tu quiser. De repente tem um índio véio aí, que é parceria dali, de vida tua, e tá meio mal dos pilas. Chama ele para a tua casa, para ceiar junto contigo. Chama um amigo do teu filho. Enfim, ajude da forma que você puder. Mas não é só na tal, tia. Tem que ajudar direto, tia. Tá? Que a gauchada aí é boa decoração para ajudar. Então é isso aí, Andiado, ó. A gente está terminando aqui, ó, o processo. Eu vou botar toda a bolonhesa aqui, tá? Ah, a panelinha está quente aqui. Olha aí. E dele, foguete. E aí nós vamos finalizar agora o seguinte, Andiado, ó. Só para terminar o processo, tá? Antes de ir para o forninho, a gente vai dar uma preenchidinha aqui, ó. Nos, nos, no queijinho. Só para dar um engorte, tá? Bota no meio, dobra aí, bota no meio, ó. Do rondelle, tá? A gente vai fazer, vai ficar ruim, barbaridade. Vai gastar aí a média aí, ó, de, de... De 400, 500 gramas de queijo. Mais ou menos aí umas 300, 400 de presunto também. Se tu quiser dar uma preenchida boa. O Chiru, aqui a família do Chiru, gosta muito de queijo. Então o Chiru já dá uma... Uma reforçada aí no queijinho aí, ó. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, Andiado, ó. Aquele queijo bagual, ó. Queijinho ralado. Tá, Andiado? Eu vou dar um pauzinho aqui no vídeo aqui. A gente vai para o forninho. E depois eu chamo para vocês aí para a gente experimentar junto. Tá? Segura aí. Vou dar um pauzinho aí. Já viemos aí. Voltamos então, Andiado. Para finalizar aquele prato. Rapidão. Aí não tem mistério. Agora o cachorro parou. Já não tem muita coisa. Então vamos ver como é que ficou. Vou dar isso aqui para vocês, ó. Aí, Andiado, ó. Louco de especial. Tá pelando. Não dá para segurar muito. Mas acho que dá para vocês terem uma base aí do que ficou. Esse rondele, a bolonhesa. Aí se quiser mais creme, mais caldo. Se quiser cobrir, beleza. Cada um faz a gosto, né, Tia? E agora vamos para o sacrifício aquele. Que é o que eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui, ó. Olha só. Olha aí, Andiado, ó. Ó. Olha só. Para vocês terem uma base, ó. As que tá. Olha aí, vamos. Vamos ver essa situação aqui, ó. Porque o tosso tá. Tá meio feio, olha aí, ó. Tá. Quem não sabe fazer uma baita pedida aí, ó. É rapidão. Não tem esquema. Não tem frufru. Vamos puxar para o ladinho aqui, para vocês poderem acompanhar. Com o Chiru abagualado aqui. Vamos ver qual é dessa situação aqui. Aí, Andiado, ó. A massinha aqui. Tem que dar uma assoprada, porque o bicho tá pegando. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, para vocês terem. Olha o queijinho aí, ó. Queijo, presunto. Tá. E tá bom. Vamos ao sacrifício. A ver se isso aqui tá bom de verdade, né, tia. Não dá pra... Olha aí. Ah, mas tá quente, Chiruzada. Pedi para a negra velha fazer lá um arrozinho já. Vou botar um arrozinho, um alfacezinho. E deu bloco. Vou diminuir o bicho aqui, porque senão não vou conseguir provar com vocês aqui. Tá muito quente. Forninho, né. Olha aí, ó. Ó, deu todo gostinho do queijo de ralado. Com queijinho junto com presunto. Basicamente, é o Rondelli. Só que o Chiru fez mais incrementado aqui. Botou ali a bolonhesa. Fiz um molinho com pimentão. O Chiru gosta de pimentão, não. No molho de guisado. Pra vocês poderem pegar essa receitinha aí. Tá muito bom, idiada. Gente, se inscreva no canal. Dê o seu likezinho. Espero que tenham gostado aqui. É tudo muito natural. Tudo muito simples. Não tem frufru. É cachorro latindo. Quando tem, tem. Não tem frescura. A gente faz o vídeo que é pra vocês fazerem em casa, com a família de vocês, com os amigos de vocês. Entendeu? Não tem frescura. Faça a receita. Fica louco desse especial. Bacana mesmo. Se inscreva. Dê o likezinho aí pro Chiru. Deixa o Chiru contentão aí. Parceiro da vida. Louco desse especial. Ó, começou a cachorrada de novo. Tá, idiada. Que todos fiquem com um patão maior. Um grande quebra-costela pra vocês. Tchau, tchau.